Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem, que as plantinhas de vocês também estejam bem. Hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre como tem sido a rega aqui. Esse vídeo é atual, eu vou mandar hoje mesmo na terça. Eu gosto de fazer isso pra vocês verem como que está o clima aqui. Hoje até está dando um solzinho, bem tímido assim, que não é o suficiente pras nossas meninas. Mas a gente vai dando um jeito, a gente é suculteimosos, né? Estamos há quatro dias sem sol, até no sábado de manhã deu um solzinho tímido também, mas na parte da tarde ficou o dia praticamente todo nublado. E aí, a Adriana, beijão pra você. Adriana, obrigada pelo seu comentário. Eu gosto muito quando vocês dão assim, aqueles comentários assim com dúvidas e que também rende vídeo aqui pra eu estar fazendo bem atual pra vocês. Então, ela me perguntou como tem sido a rega por aqui, porque ela até... porque lá na cidade dela chove bastante agora nessa época e ela prefere o cultivo no verão. Aqui, eu ainda prefiro o cultivo no inverno. Chove menos, mas nesses últimos dias tem sido escasso o sol. Então, tá sendo assim tipo dois dias de sol pra dois dias de chuva, ou então fica nublado, ou dá sol na parte da manhã. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo bem atual pra falar pra vocês o clima. Por quê? Porque às vezes, quando as plantinhas ficam tipo três dias sem o sol, elas acabam assim começando a perder a cor e algumas estiolam, elas estiolam feio. Então, é uma coisa aqui do meu cultivo. Então, faz parte, né? Até nesses dias tem sido escasso o sol e hoje ele tá nos presenteando. Olha só, que legal. Tomara que seja o dia inteiro. Porque tem partes no jardim que tomam sol. As plantinhas tomam sol na parte da manhã e daí tem outras plantinhas que tomam sol na parte da tarde. Então, às vezes, aquelas que é pra tomar sol na parte da tarde, tipo no sábado, e estão praticamente já há três dias sem sol. Então, é assim o cultivo, gente. Às vezes, é um cultivo, sim, desafiador. E assim, também tá dando muita oscilação de temperatura. Então, vamos lá. Como tem sido a rega? Eu vou falar pra vocês como tem sido. E assim, que foi o que eu respondi pra ti, né, Adri? Lá no comentário aqui do canal. Então, aqui eu faço o seguinte. Se tá muito úmido, que eu até vou postar um vídeo essa semana mostrando pra vocês as suculentinhas todas molhadas de orvalho, que mais parece chuva, gente. Aí, eu faço o seguinte. Como o orvalho tá molhando, eu não rego, mesmo estando o solo seco. Então, eu dou um período de uns 20 dias sem rega, independente de continuar úmido ou com serração. Se tiver já uns 20 dias sem rega, aí eu rego, tá? Eu não deixo tanto tempo assim. Até eu imagino que 20 dias sem rega já seja um longo período, né? Então, é assim que eu faço. E aí, na próxima rega, eu espero secar completamente. Como é rega geral, essa é uma regra. Você tem que esperar secar completamente. Aí, a regra é o seguinte, né? Tanto na primavera, verão, outono, inverno, você tem que esperar o solo secar completamente. Porém, na minha rega, agora, como tá tendo essa alta umidade, eu espero secar completamente. Dou ainda uma semana ou mais sem regar, porque elas absorvem a umidade do ar também. E, então, aí que eu faço a rega novamente. E, assim, a rega é algo muito da observação do cultivador, né? Não tem muita regra, até porque ela vai variar do seu clima. Então, você tem que olhar oscilação de temperatura, vai ter que olhar a temperatura, vai ter que olhar a estação que a sua plantinha está. E, até aqui, a rega, ela é complicada, porque eu tenho que esperar, sim, ela secar completamente, porque, senão, eu vou acabar dando apodrecimento de caule nas minhas plantinhas. Por quê? Porque, às vezes, sem o sol, que é o que dá calor e ajuda a evaporar a água, pode, sim, mesmo no inverno, dar apodrecimento de caule e dar também fungos. Olha só, tá vendo aqui a folhinha do cuspidatum, ó? Isso daqui é fungo por causa do orvalho. Essa semana mesmo vai um vídeo... Opa, não tá dando pra focar certinho. Essa semana mesmo vai um vídeo que eu vou mostrar pra vocês como elas estão ficando todas molhadinhas de orvalho, gente. Se já não foi, eu até vou dar uma conferida. E vou deixar agora na edição do vídeo, se ele já foi ou se ele vai ainda essa semana. Olha só que lindeza que tá o meu cuspidato. Então, muita umidade aqui no meu cultivo, independente de ser outono, inverno, primavera, verão, vai dar fungo da mesma forma. Então, eu até vou mostrar pra vocês uma suculenta, que ela tem sido problemática, ela tem ficado com as folhas horríveis e eu não quero mais cultivar essa menina. porque ela tá num estado, assim, deplorável, feinha, feinha, feinha. Depois que eu tirei ela de lá do telhado transparente, trouxe pra cá, pro jardim, pra ela tomar um pouquinho mais de sol e mais quantidade de sol. E mesmo assim, ela ficou muito, muito feia. Tanto a planta mãe, quanto as mudinhas. Deixa eu mostrar pra vocês, antes, a coloração linda das sexangulares. Olha só, que planta maravilhosa. Às vezes, a gente tem que acabar tendo que fazer escolhas por plantinhas que são mais resistentes. Como essas daqui, as calancos, elas são plantinhas maravilhosas. Mas, claro, tem gigantes que também são maravilhosas no cultivo, como essa daqui. Essa daqui é uma híbrida maravilhosa, que tá aqui no jardim. Como vocês podem ver, ela está toda molhada. Olha aqui, ó. E foi de orvalho. E acabou que... Orvalho não, gente. Essa noite choveu. Choveu ontem à tarde e choveu de madrugada, se eu não me engano. Então, não posso estar mentindo aqui, né? Mas, aquelas plantinhas ali que eu acabei de mostrar pra vocês na casinha das suculentas, aquelas ali eu cobri pra não tomar chuva, pra que não desse fungos. Porque tá dando muita fumagina, como vocês podem ver aqui, ó. Nessa momoca. Olha aqui, ó. Tá vendo? A água fica parada. Não tá com coxonilha por enquanto, porém, olha aqui, ó. Isso daqui é bastante... Tá sendo bastante comum aqui na minha coleção. Olha só, essa momoca enorme aqui, ó. Eu trouxe ela pra cá, pra tomar mais sol. Só que, como tá muito... Muita umidade, acaba dando a fumagina. Aí, agora, então, eu vou mostrar pra vocês a plantinha, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso daqui é perfeitamente normal. Olha aqui, ó. Nessa equeveria pálida. Olha só que linda. É uma planta muito resistente, porém, até as resistentes acabam dando isso daqui, ó. Tá vendo? A plantinha é essa daqui, gente, ó. A equeveria miduri. É uma planta linda, linda, linda. Já? Opa, deixa eu tirar o cabelo da boca. Tá batendo um ventinho aqui. E olha só, deixei ela no tempo, pra fazer o teste. E olha a situação da planta. E eu não gosto de planta assim. Eu não gosto quando ela começa a afungar, começa a dar essas cicatrizes. Olha só. Só o centro aqui, ó, que tá bonitinho. Então, essa daqui, ela suportou até bem. Chuva, orvalho. Então, ela tava sendo cultivada ali, ó. Ali no cantinho com as fredives. Que tá um... Deus nos acuda, aquelas plantas ali também. E olha só. Eu não gosto de planta assim. Então, eu vou cultivar ela ao tempo. Deixa eu mostrar pra vocês a planta mãe que tá aqui. Olha só. Opa, deixa eu colocar a outra no chão. Aqui é a planta mãe. Olha só. Essas manchinhas aqui, ó, é enxofre, tá? Que ela deu ácaro também. E é uma planta que não fica legal ao ar livre. Pelo menos aqui ela não ficou. Olha só. Ela tá, a planta mãe aqui, no banco. Ela não toma muita chuva. Às vezes acontece de molhar, sim, aqui. Mas ela tá um pouquinho mais refugiada do que essas mudas aqui, ó. Essas aqui estavam totalmente ao ar livre. E ficaram assim, todas picadinhas. Olha só. Muito, muito feinhas. Olha só. E eu não gosto quando a planta fica assim, ó. É o meu jeito de cultivo. Então, a rega, nesse vazinho aqui, ó, tava ao tempo. E as plantinhas que ficam ao tempo, às vezes, elas ficam assim, bem sentidas. Porque eu mesmo não vou olhar se precisa de rega. Raramente eu vou olhar se elas precisam de rega. Então, elas acabam ficando sofridinhas. Mais pelo excesso de chuva do que pela falta. Então, a gente, às vezes, tem que ficar de olho, assim, nas nossas plantinhas. Vê se realmente precisa de rega. Porque, pelo menos aqui, com o frio que tá fazendo, demora pra evaporar a água. Demora pra secar o substrato. Mesmo ele sendo drenável por causa do frio. É o calor o maior fator que faz a água da rega evaporar. Então, acaba que você tem que observar. Vai ser a observação do cultivador. Porque a única regra mesmo, na rega, que é fundamental você observar, é deixar secar completamente o substrato, independente da estação que você esteja. Então, fica aqui uma plantinha, que eu acho muito linda. Eu acho muito fofa. Eu acho até que o que eu vou fazer é pegar uma, duas mudinhas dessa daqui e cultivar embaixo do telhado transparente. Porque é uma planta que eu gostaria de ver ela perfeita. Gostaria muito de ver ela perfeita. Mas não tá perfeita. Não tô gostando disso aqui. Olha só. A planta mãe também vai precisar de uma poda. Então, eu acho que eu vou fazer isso com vocês. Vou fazer porque vocês gostam de ver jardinagem aqui no canal, né? Então, eu vou fazer a poda futuramente com vocês, quando chegar a primavera. E cultivar ela sempre protegida no telhado transparente. Porém, essa planta aqui, a Midori, ela gosta muito, mas muito de sol. E ela acaba estiolando quando toma sol filtrado. Então, fica aquela coisa, né? Ai, meu Deus do céu, eu quero dar bastante sol. Sol pleno pra ela. Mas se chover demais, ela fica assim toda manchada. Então, vai do cultivador, né? Joga fora a planta. Cultiva a outra. E tenta com outra. Porque tem tantas variedades de plantinhas, né? Que dá pra gente cultivar, que a gente às vezes não precisa ficar se incomodando com uma só, né? Mas eu vou fazer esse teste. Eu vou tentar resolver o probleminha dela. E eu quero ver muito as folhas perfeitas dela. Eu gosto muito das minhas suculentas com as folhinhas bonitas. E essa daqui, ela sente muito mesmo a chuva aqui, a umidade. Deixa eu finalizar o vídeo com essa plantinha aqui, que é muito linda, a Dagda. Com bastante sol, ela fica com as folhas amareladinhas. E eu acho muito, muito linda. Ela tá aqui nessa latinha. Ela tá desde o último verão. Eu trouxe ela pra cá. É uma planta que também estiola muito, muito fácil. Olha só a minha latinha aqui, coisa mais fofa. Muito linda, né? Ó, ela tá com uma, duas, três mudinhas. É muito bonita essa planta. Deixa eu encaixar aqui de novo, que essa vai ser a última plantinha. Então, tem sido a regra, a regra assim aqui no meu cantinho. Espero ter ajudado vocês. E agora, pra quem gosta de pets, eu vou mostrar os meninos pra vocês, tá bom? Cadê o focinho do like? Vamos mostrar o focinho do like pra se despedir do pessoal, né? Não é mesmo, meu amor? Muito obrigada pela companhia, pessoal. Vem cá, vem cá. Mostra esse focinho gostoso. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Eita, ciúme, né? Tem que dividir a mãe. É, tem que dividir a mãe. Tchau, tchau.